A gente abre a edição desta terça-feira falando sobre o mercado de trabalho. O emprego na construção civil da região noroeste voltou a subir. O balanço entre contratações e demissões fechou com um saldo positivo de 401 novos postos de trabalho. Mas Rio Preto foi na contramão e teve um desempenho negativo com mais demissões. Entre as cidades da região noroeste, Arassatuba teve os melhores resultados. Foram criados 170 novos postos de trabalho, um aumento de 5,66% em relação a dezembro. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, que revelou que o mês de janeiro fechou com um saldo positivo em contratações na região. A única cidade que teve um saldo negativo foi São José do Rio Preto. Só em janeiro foram demitidos 31 funcionários da construção civil, o que representa uma queda de 0,43% se comparado a dezembro. Uma das explicações para esta queda foi o boom de novos empreendimentos dos últimos três anos. Foram 18 lançamentos imobiliários que concluíram as obras no fim do ano passado. Os investimentos já tinham sido contratados há um, dois anos atrás. As obras aconteceram, foram contratadas muitas pessoas e agora essas obras terminaram. E pegou o país num período de recessão, de falta de investimento, que embora a gente já tenha notado que esses investimentos começaram a chegar de novo. Em Presidente Prudente, a alta foi de 2,80%. Em Birigui, o aumento foi de 2,44% em relação a dezembro. Fernandópolis também teve um número maior de contratações, 1,92%, se comparado com o mês anterior a janeiro. Já Catanduva criou 11 novos postos de trabalho, crescimento de 0,77%. Como o nosso setor é um setor de médio e longo prazo, a recuperação do nosso setor vai se dar depois que todo o país estiver recuperado. Mas é uma inversão muito rápida. Na hora que realmente você começar a ter um cenário de investimento, de recursos externos e de recuperação da base da nossa economia, que vai vir através das reformas que estão sendo discutidas, imediatamente o setor reage. Em todo o país, o saldo foi negativo, queda de 0,05%. Agora a expectativa é de um reaquecimento do setor. A gente quer crer que daqui pra frente não vai ter um boom de crescimento, mas vai parar de decrescer e estabilizar do ponto de vista dos empregos.